Tem que acontecer alguma coisa neném Parada que eu não posso ficar Quero trocar fogo de bombeiro não vem Vou rasgar dinheiro, trocar fogo nele só pra variar Antes de eu me confessar, compadre neném Vou comer três quilos de cebola Ver de perto o pava e que luxo, meu bem Vou rasgar dinheiro, trocar fogo nele só pra variar É pena eu não ser burro, só pra variar Não sofria tanto, só pra variar Nessa noite eu vou dormir, só pra variar Botar as manguinha de fora, só pra variar Dizer que eu tô chegando, só pra variar Botando pra quebrar Vou jogar no lixo a dentadura neném Vou ficar banguelo numa boa É que eu vou fundar mais um partido também Vou rasgar dinheiro, trocar fogo nele só pra variar Só pra variar Só pra variar, né? Só pra variar Só pra variar Só pra variar Diz que o paraíso já tá cheio, neném Vou levar um lero pro diabo Antes que o inferno fique cheio também Vou rasgar dinheiro, trocar fogo nele só pra variar 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 Qualquer coisa assim Só pra variar Só pra variar Qualquer coisa assim Só pra variar Só pra variar Só pra variar Já basta Não tô par variar Só pra variar Só pra variar Ao clarity Só pra variar Só pra variar É szatma Só pra poziar hun Obrigado.